De aniversário? Não. Eles te perguntam como você é, e você só tem que dizer que você está bem. E você não está bem bem, e você só não pode entrar nisso, porque eles nunca entenderiam. É muito feia, feia. Epa, eles não têm chapéus de festa em restaurantes shakes assim. E voilá! É o quê? No cardápio de hoje nós temos... Coca-Cola, espuma... Um cepo de madeira. Tá pegando o suor o bicho? Eu acho que vou experimentar... Coca-Cola, espuma... Tá pegando o suor o bicho? Um cepo de madeira. O mesmo que ele, por favor. Muito bem, e para as crianças? Macarrão. Cepa, não pode pedir coisas que não estão no cardápio. Coca-Cola, espuma... Tá pegando o suor o bicho? Um cepo de madeira. Para as crianças, o chefe preparou... Torta. Olá! Torta. Na verdade, é meu aniversário. Pode trazer um pra mim também, por favor? E pra mim. E pra mim. E pra mim. E pra mim. Um vai dar! Quantos bilhetes? Um? Um... Cinco, dois, oito, três, quatro, sete, dez, nove, seis... Eu não posso brincar hoje, Suzy. Eu vou sair de férias. Oh! Aonde vocês vão? Eu não sei. Em algum lugar onde tenha férias. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. E morreu. Alguma coisa valiosa nela? Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias. Bem-vindos a bordo. Olhem! O barco do avô coelho está afundando. Esse é o som que o meu caminhão genjo faz. Helicóptero interpendo. Esse é o som que carro de bombeiro faz. Esse é o som que o meu helicóptero faz. What? What the fuck? Vamos, carro. Papai Pig precisa chegar em casa. Eu não quero. Eu estou preso na lama. Você pode vir e me salvar, por favor? Não vai dar! Hello darkness, my old friend. Eu estou preso na lama. Você pode me salvar? Não! Não! Ele pode ir para cima. Ele pode ir para baixo. E pode dar voltas e mais voltas. De novo. Eu estou preso na mamãe. E morreu.